Mano, então mano, era o que eu quero ver, ficámos a ver quem é que desiste primeiro. Não, mano, eu tenho filho pai de família, mano. Estão os dois acordados e... Quem se sentar primeiro ou deitar-se para mim na cama perto? Não, vamos ver aqui, não. Grande dureza. Mano, não é sempre físico. Tem que ser psicológico. Tem que ser psicológico. Tem que ser psicológico, mano. Sobre aqueceu agora o fogão. Pô, já está a me... É melhor. Já o idiaco começou igual. Já é boa tarde. Tem que ser psicológico. Ó, já desististe, Tiago. Já desistiu, vou buscar ele. Não, mano, eu vou buscar ele. Pô, esta cama eu estava antes de... Não, a pô, esta cama eu ia avisar, mano. Não é aquilo, mano. Só... Hoje não saio daqui. Só amanhã, de manhã. De manhã, de manhã. Eu sinto que amanhã... Vou ser senhora. Eu só depois da manhã. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Se eu por dizer isso, já não vais ser. Eu vou te explicar uma coisa. Amanhã, pelo menos amanhã eu vou ser senhora. Amanhã eu vou te explicar uma coisa. A voz vai me dizer assim, Vera... Nunca na vida. Umas... Umas criadas assim... Ai, estás sempre de folga. Eu vou te explicar uma coisa. Eu não acho um raio da cozinha. Eu disse assim, leva aquele que está ali. Tu vais ser a senhora no domingo. No domingo. Ó, senhora do meu marido. É que a gente vai passar para aqui, para este quarto. E eu já estou a dizer que vou ficar com esta cama. O difícil era se não mudasse. Aí é que vocês entravam em desespero. Vou ficar com esta cama. Pô, vocês eram a gozar-me. Vocês entravam a gozar-me. Olha, não, não. Ó, Beto, não venhas? Esta cama é minha. Ó, Beto. Ó, Beto. É, ó, Beto. É, ó, Beto. Ih, já está a ficar maluco. Vê lá, eu até já sei. A minha cama vai ser... Esta. Vai ser esta. Foi onde eu dormi no desafio final. Eu nunca sabia. Esta cama é minha de Elisabeth. Desafio final. Agora tudo agindo, homem. Ó, antes de tu e a Beto existirem, esta cama já era minha. Ó, ó, faço o seguinte. No domingo, diga a Beto para ficar aqui a dormir. Vai com a senhora. E diga a Beto para ficar aqui a domingo para segunda. Está bem? Domingo nesta cama. Então fazemos assim. Pronto. Se a Beto vier, esta cama é tua. Eu, eu, eu o sinto. Opa. Se não vier, vais para uma de solteiro e eu fico a dormir sozinha. Que esta cama é minha. Um papo desse. Só vamos aqui se a Beto vier. Não, mesmo que não venha, esta cama é minha e da Beto. Não há culpa, maluco. Ele mete a descer. Ó, ó, ó. Antes de tu chegar... Ó, ó. Antes de tu chegaste na casa, estava eu. Mas isso foi no tempo dos dinossauros. É a tua casa. É a pré-história. 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 O que é? Estive aqui em 2013. O que? Estive aqui em 2013. Aonde? Aqui. Mas quem? 4K É tipo de 4 vezes mais HD Qual é esta agora?